E aí rapaziada, aquele jeitão mais um vídeo aí com o Relíquia, o Pericão, Zé Lumeia, o Rony. É, só bagunça. Hoje a gente vai fazer o vídeo aí. O que você prefere? Ele nunca vai tá fazendo duas perguntas, a gente vai ter que escolher uma. Sabia não? A gente vai ter que escolher uma pergunta, ele vai tá fazendo duas perguntas pra escolher uma pergunta. Ou a outra? Ou a outra? Ainda. E é isso, vamos começar aí naquele pique. Tô com o Pericão, esquece. Sem zoeira, sem balada, sem marola, sem mancada, eu tô legal. O que você prefere? Pegar a mãe do seu amigo ou a namorada dele? Pegar a mãe do seu amigo. Você tá ligado? Te leva flores, tem que te relaxar. Ah, também a mãe do seu amigo. A namorada é complicada, né, mano? Tá, não. Mano, pega a banha, mano. Na dúvida vai as duas, filho. Ih, não, 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 não. Caba safado, menina vai gravar no novo. Vai tomar uma foto, claro. O bagulho é só entretenimento, rapaziada. É, tá bom. Você prefere sentir o cheiro de cocô Da pessoa que você gosta Sempre que beijar ela Ou soltar um pum toda vez que beijar alguém Eu prefiro o cheiro de cocô, minha tropa Também, prefiro o cheiro Eu prefiro peitar, mano Eu acho que eu vou no cocô mesmo Próximo Você prefere ter uma aranha morando no seu ouvido Pra sempre ou nunca mais poder deitar Pra caralho Eu vou dormir em pé Eu vou dormir em pé Eu vou dormir sentado Prefiro nunca mais deitar Eu vou nessa visão aí mesmo De não poder deitar O que você prefere? O cheiro do bafo de menor bom Ou o cheiro da bosta de pericão Eu prefiro o bafo de menor bom Todo dia, mano Ele já fala gritando Aquele bafo porra Seu me defender aí O bafo de menor bom O bafo de menor bom O que é que ele prefiro? O que é que ele prefiro? O que é que ele prefiro? Ele prefiro o bafo de menor bom Do que eu vou foder, minha tropa Você prefere sentar no cacto Ou sentar no asfalto quente? Eu prefiro sentar no cacto O que é que ele prefiro? Eu sei maldade A produção caiu A produção caiu A produção caiu de cancorrido Caiu Já caiu, gente Eu prefiro som quente Eu também Eu também O que você prefere? Andar de costas por uma semana Ou andar dando estrela por um dia? Andando estrela por um dia Estrela. Estrela. Vai, cuidado por onde tu pisa. Estrela, mano, eu posso ficar dando tontura, tá ligado? Vamos andar de costa? Vamos andar de costa. Pelo menos alguma coisa pode me segurar. Iiiiiiiiiiii. Os carimados. Vai estar de costa. Eu sei. Eu vou estar de escoaste. Vamos abrir minha cena. Tá bem, eu já vou para. Puro celular. Vai, parece uma estrelinha por aqui. Vai, Luca. Vai fazer estrelinha. Calma. Calma. Vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá Caralhinha da vida Vai pra eu Tenta Você prefere ser inteligente ou ser bonito? Bonito, inteligente Pergunta aí, eu não preciso nem responder Não, eu já sou feio e burro Você é feio e burro Essa daí eu não vou nem responder Já sou bonito e inteligente? É mentira Pera igual, pera igual Você é inteligente Inteligente? Eu também prefiro ser inteligente Já é acostumado a ser feio mesmo? E você é o... E você é o... E você é o... E você é bonito O que você prefere? Saber tudo ou saber nada? Saber nada Sabe de nada, inocente Como assim? Tudo, tudo, tudo Eu prefiro saber tudo Porque tipo assim, por mais que... Dependendo, tipo... Dependendo, né mano? Sempre que você sabendo tudo Vai ter um bagulho que vai te afetar Vai te deixar bem pra baixo É verdade Quero saber tudo Eu sei de tudo E eles acham que eu não sei nada O que você prefere? Ser milionário Mas viver solteiro pro resto da vida Ou ser pobre E encontrar o amor da vida Eu prefiro ser pobre Eu prefiro ser pobre Eu prefiro também ter o amor da minha vida, entendeu? Eu prefiro ser milionário Eu vou copiar e pegar mulher pra cacete Então não precisa desse bagulho Não, mano, vai ter uma que pá Vai ter a minha vida Vai ter a minha vida Vai ter a minha vida Vai ter o dinheiro pro resto da vida Porque eu vou querer saber de amor Eu quero... Tá calou Fala aí Eu prefiro ser pobre mesmo E ter o amor Já sou pobre mesmo Minha tropa, nem todo o dinheiro do mundo Vai comprar minha felicidade não O que você prefere? Ser imortal Mas sentir dor pro resto da vida Ou ser mortal E não sentir dor nenhuma Eu prefiro morrer Ah, morre? Eu prefiro ser... Eu prefiro morrer Eu prefiro ser imortal Sentindo dor Ué, já sinto várias dores do mundo mesmo O que você prefere? Pegar a sua ex Ou pegar a ex do seu amigo? Eu prefiro... Eu prefiro dar uma amassada na minha ex Eu prefiro pegar minha ex Minha tropa Sena neurosa Eu prefiro pegar minha ex Você dá uma amassada na sua ex? Tu já tá quase casado mesmo? É... Mas... Eu dou uma amassadinha na ex também Filipe, se eu tô carente... Na boa Beijo também Se o amigo estiver solteiro E estiver com a ex Pá, se ele estiver solteiro Eu não tô não Porque eles devem like tapar ainda O que você prefere? Você ir pro passado E conhecer seus ancestrais Ou ir pro futuro E conhecer seus business Ir pro futuro O que você prefere? Ter um dedo a menos Ou um dedo a mais? Um dedo a mais Eu prefiro ter um dedo a mais Um dedo a mais Um dedo a mais Eu vou ter um dedo a menos Um dedo a menos deve ser estranho Eu prefiro ter um dedo a mais também Na vida Isso é na vida Você preferia ter Se você pudesse Ter um botão De voltar Ou um botão de pausar Se você pudesse ter um botão Ou um botão de pausar Eu espero que ela faça seu irmão Eu espero que ela faça seu irmão Eu vou voltar Voltar e viver tudo que... É Tá ligadão? Como eu já falei antes Que já teria voltado Então nessa eu vou pausar Vou comentar Manda a última produção Você prefere comer um sanduíche de pelo de periclão Ou beber um copo de suor de menabão Tem que escolher Tem que escolher Tem que escolher Tem que escolher Peguei aquele pique Sou perfeito Peguei aquele pique Peguei aquele pique Peguei no Instagram Instagram Periclão Já meia Ônig E é o pique Deixa o like Se inscreva no canal E tamo junto Vai dar o pedro do palo de mi Por que? Cara, gente Que parte de fora Vai dar o meu pelo de bolo de mi Vai dar o meu pelo de bolo de mi